Seu Luíque, my dear O risco do Paulo é francês Elejando eu não tenho tempo a perder Navega uma cigarra, o grande azul eu vou encontrar Porque Luíque, o risco do Paulo é francês Elejando eu não tenho tempo a perder Navega uma cigarra, o grande azul eu vou encontrar Pois eu sou a missão